Programa Mesa Brasil, Sesc Rondônia, né? E agora desenvolvendo um projeto, na verdade, aqui no município de Rolim de Moura, onde várias pessoas participaram. A gente vai conversar com a Ingrid, que é nutricionista, pra falar um pouco mais desse programa. Ingrid, um programa que veio pra somar hoje com várias mulheres, enfim, homens também aqui no município de Rolim de Moura. Isso. O programa Mesa Brasil é um programa de combate ao fome, né? É o desperdício. A gente é do município de Paraná e tem a entidade aqui, a Prepararte, que a gente atende aqui em Rolim de Moura. E no total a gente tem cerca de 24 instituições hoje cadastradas no programa Mesa Brasil, que a gente atende, né? E aí, esse projeto que a gente veio hoje é o chamado Oficina Mão na Massa, né? Que a gente vai desenvolver algumas receitas de aproveitamento integral dos alimentos. Por exemplo, a gente fez cascas de laranja cristalizada, então em um só alimento a gente consegue fazer duas receitas. A gente desenvolveu um refrigerante de laranja, né? E aproveitou também a casca desse alimento. Enfim, dá pra se aproveitar o alimento de várias formas. É só usar a criatividade. Exatamente. A gente tem várias receitas, né? Que hoje eu também disponibilizei pra eles, que o nosso programa criou, né? Várias receitas desses alimentos que dá pra gente aproveitar. Fizemos também bolo de abobrinha verde, também que dá pra aproveitar não só pra fazer legumes, né? Também dá pra fazer um lanche da tarde, um café da manhã. Quantas pessoas participaram desse curso aqui agora? Hoje foi cerca de 15 pessoas no total, né? Estava previsto pra 20, conseguiram vir 15, né? É o que a gente mais ou menos pede aqui pra oficina pra não ter bastante aglomeração, né? Esse curso vai se estender pra mais outras instituições aqui no município ou vai ficar somente na Prepararte? Não, somente na Prepararte. Porque a gente só é, aqui em Rolim de Moura, somente a Prepararte que é cadastrada no programa Mesa Brasil, né? Que a gente passa por alguns critérios de cadastro e aqui em Rolim de Moura só tem a Prepararte. Fiquei muito feliz e também fiquei impressionada, né? Por presenciar muitas vezes, na minha casa mesmo, muitas vezes você vê o alimento com aspecto meio feio, aí você pega aquele alimento e você despreza ele, entendeu? E hoje aqui, com essa equipe maravilhosa, que se capacitou, que estão desenvolvendo esse trabalho em outras cidades também, em parceria aqui conosco, né? Com o projeto Prepararte. Eles vieram aqui nos ensinar como que nós reaproveitamos os alimentos. Uma batata, uma cenoura, uma alface, uma couve. E nós, a nossa equipe, desenvolveu o bolo de abobrinha. Então, uma coisa assim muito simples que acaba se tornando um prato nutritivo, o qual vem sustentar, vem ser sustentável para muitas famílias carentes também. E é uma coisa que a gente vai poder estar compartilhando com outras pessoas. Então, assim, eu fiquei muito feliz, muito grata. Quero agradecer, quero honrar a vida deles, que teve aqui, se disponibilizaram, né? Para estar aqui nos auxiliando, nos ensinando a reaproveitar, a utilizar os alimentos. Se não desprezar, não jogar fora, e sim reaproveitar. E assim também, estar alimentando outras pessoas carentes. A partir de hoje, em casa, não vai desperdiçar mais nada. Mais nada. Nadinha, nadinha, nadinha. Se eu não puder fazer na hora, eu vou pegar aquilo ali, vou higienizar, vou congelar. E quando eu tiver um tempinho, eu vou preparar pratos maravilhosos e nutritivos.